Abertura Minha oração A minha vida Não muda, não Olhe então Minhas filhinhas Nas minhas vestes E sepulinhas Pois a alegria Do coração Só se consegue Com a conversão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Abandonar A moda Então Sempre Primo destas Vocês verão Meu Filho Amado Vocês terão No lindo No lindo Templo Do coração Olhe então Olhe então Olhe então Minhas filhinhas Nas minhas Nas minhas vestes Nas minhas vestes E sepulinhas Pois a alegria Do coração Só se consegue Só se consegue Com a conversão O que O que Haverá O que Haverá Haverá Uma vida A Deus Consagradar Quem consegue Se lembrar Dos antigos Reis Faraós E rainhas Estrelas Astros Também O que Deles Ficou Foi somente Depois Cinzas Mas Mesmo assim O mundo Prega Que é isso Que é vida Dinheiro Fama E poder E se saciam Numa história Perdida Quem Pode Não se Lembrar Daqueles Que Deixaram Seus Exemplos De amor Deram Suas Vidas Aos Que O mundo Considera Indigente Sem Valor Suas Histórias Estão Em Livros E Canções São Tidos Como Exemplos Mas O mundo anticristão Orgulhosamente Não consegue Não consegue Ver É Nossa Vez Escolher O caminho Que queremos trilhar Ser tudo Agora E depois Mais Nada Ser Não ser Ninguém Pra tudo Poder Ganhar O A Música A Música Fica, Senhor, comigo Preciso de tua presença Para não te ofender Sabes com facilmente Sufago e te abano Preciso de ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora minha alma Muito pobrezinha Deseja sempre a ti Verdade e consolação Carinho e adoração Vinho de amorenta Deseja sempre a ti para não cair Não peço que não mereço Mas tua presença Deus quero ter Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça A tua voz Tu és minha luz Sentindo as trevas Fica, Senhor, Para que eu ouça Para que eu ouça Para que eu ouça Seja de tudo Seja de tudo E cabelo Quero sua companhia Muito preciso ouvir-te, Senhor Tanto desejo amar-te Fica, Senhor Fica, Senhor, comigo 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 Queria que no gesto que eu fizesse Tudo no mundo se modificasse E o pranto de tristeza que existisse Em cânticos de amor se transformasse Queria que a criança que hoje sofre De fome e frio nunca mais chorasse Num mundo de alegria e de esperança Sorridente e bem contente então brincasse Queria que essa gente ambiciosa A sua ambição então freasse Num gesto de ternura e de amor Dos que nada possuem se lembrasse Mas eu queria Transformar esse mundo de dores Entre amores eu faria Uma inversão de valores Ponha riso numa dor e na lágrima um sorriso Onde há ódio eu ponho amor Do inferno ao paraíso eu faria prosperar Sou o mundo dos amores A morte seria vida e os espinhos seriam flores Queria que a criança que hoje sofre De fome e frio nunca mais chorasse Num mundo de alegria e de esperança Sorridente e bem contente então brincasse Queria que essa gente ambiciosa A sua ambição então freasse Num gesto de ternura e de amor Dos que nada possuem se lembrasse Mas eu queria Transformar esse mundo de dores Entre amores eu faria Uma inversão de valores Mas eu queria Transformar esse mundo de dores Entre amores eu faria Uma inversão de valores Quem busca o reino Contente e vá Só por Jesus Se chega ao Pai Quem busca a vida Em união Terá por Deus A salvação Vamos, vamos Todos juntos caminhar De mãos dadas nas estradas Nosso rei glorificar Vamos, vamos Todos juntos caminhar De mãos dadas nas estradas Nosso rei glorificar Nosso rei glorificar Quem busca o reino Quem busca o reino Quem busca o reino Contente e vá Só por Jesus Se chega ao Pai Quem busca a vida Em união Terá por Deus Terá por Deus A salvação Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Todos juntos caminhar De mãos dadas Nas estradas Nosso rei glorificar Nosso rei glorificar Nosso rei glorificador Se não sei Seu rei glorificador Sudar o seu rosto O milagre acontecer Estampado pelos seus anjos E o livro que Ele me deu Encontrei a palavra a Deus E presente dEle ganhei Na parede de minha igreja Um quadro que não pintei No santo sudar o seu rosto O milagre aconteceu Estampado pelos seus anjos E o livro que Ele me deu A palavra viva de Deus Que por mim foi escrito Preparando o povo de Deus Para a vinda de Jesus Cristo A palavra viva de Deus Que por mim foi escrito Preparando o povo de Deus Para a vinda de Jesus Cristo Encontrei a palavra a Deus De presente dEle ganhei Na parede de minha igreja Um quadro que não pintei No santo sudar o seu rosto O milagre aconteceu Estampado pelos seus anjos E o livro que Ele me deu A palavra viva de Deus Que por mim foi escrito Preparando o povo de Deus Para a vinda de Jesus Cristo A palavra viva de Deus Que por mim foi escrito Preparando o povo de Deus Para a vinda de Jesus Cristo A palavra viva de Deus Que por mim foi escrito Que por mim foi escrito